Chegamos na chácara, já estamos dando uma olhada nas coisas. A tânia está aqui, já olhando as plantas. Aqui, ó, está indo, né? Aquele limão, a de pocã ali está indo, legal. Vamos ter que dar uma podada naquelas partes de baixo ali. Olha, o abacateiro está indo também bonito. Lá de logo está grandão. E assim a gente vai olhar agora, essa futuramente, essa goiadeira que a gente vai tirar. A tânia está me chamando lá para ver, vamos ver o que é. Olha lá, olha as galinhas ali, olha os pintinhos lá fora. Olha os pintinhos lá fora, Tânia. Ali, olha. Por onde que eles saíram? Olha lá, não, mas eles não saem, olha ali. Olha ali na beira. Será que é nosso? Eu acho que é. Só entrar aqui e contar. Ó, é jogar um pouquinho de coisa? Eles passaram por ali no negócio? Não. Ela é que tem que pegar, tem que jogar um pouquinho de coisa para eles ali. Vamos pegar esses pintinhos agora. Agora. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, meninas? Ai, que fogo Olha que fogadas Ai que lindo Né meu querido Meu querido amigo jovem Tudo aqui na fogo Tudo, tudo aqui fogadas Ai que beleza Estão crescendo essas bichas E os pequenininhos Estão ali embaixo também A goiabeira parece que pegou Está pequena, mas parece que pegou 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 Aqui também Hoje vou trazer um petisco para vocês Pessoal Que eu comprei lá Uma couvezinha Para vocês se distraírem Olha, tudo ali embaixo Todos eles Ali é o É o verdadeiro Recanto Para eles ali Enquanto jovem Acompanhante dele Ficam ali Olha aqui o fundo Como que está legal Muito legal O maneiro cuidou direitinho E é isso Ô Tânia Quer plantar aquele que a gente trouxe Aqui dentro também Não Está ali no meio Não, porque Eu acho que não Ali no fundo Tu quer plantar Vai ficar no meio Elas podem até subir Vamos fazer o que? Nada Nós vamos fazer a sombra para elas Pessoal Olha só Aqui Eu vou fazer uma roda de fogo O menino está fazendo esse buraco aí para mim Daí Vou fazer uma roda de fogo aqui Vou pôr o tijolinho em volta Para fazer Mineiro Depois me diz Quanto que é isso aí Esse teu trabalho É roda de fogo não É, fala Eu não sei se é roda de fogo Eu não sei Depois não esquece Ó Pessoal Bom, bota lá o fundo Oi Ah tá Vou lá verando a valeta Olha Faz tempo que eu não vou lá no fundo Faz um tempão que eu não vou no fundo da chácara Hoje eu vou até lá para ver como é que está o rio O riozinho O mineiro disse Que Se limpar Fica melhor O rio enche Daí Faz a água para fora, né Olha elas ali Eu pus a couve e a banana ali Elas nem chegaram lá Nem chegaram Aí eu pus ali Vamos ver Os pendurados Vamos ver se elas são as passarinhas bonitinhas Eu não lembro o nome desses passarinhas aí Eu já vi no YouTube Mas não lembro Vamos ver Agora eu vou até lá o fundo Espera não cair que nem a tênis caiu da outra vez E o rio E o rio Não estando limpo A água ainda está vindo para cá Fiz uma valeta aqui A água está vindo para cá ainda Quando chove E depois para secar demora Eu não pulo Vem cá pulo Olha E aqui Eu até consigo Andar aqui no cantinho Legal Legal Mais uma coisa Olha Quase que eu afundo Quase que eu afundo Olha aqui já é seco de novo Olha O riozinho Está entupido Está entupido para lá Olha Para cá está Até que está um pouco limpo Me dá aqui Arruçadinho Agora eu vou Devagar Deixa eu guardar o celular Para eu ganhar melhor Bom Iniciado aqui O lugar onde vai fazer fogo Põe as cadeiras em volta Aqui Aqui Perto de Perto da casa Perto da casa Da piscina Aquela piscina tem que dar uma limpada legal Que está suja para cá E É isso Agora estou Fazendo um churrasquinho lá no fundo O tratorito está aqui fora Vamos ver se eu consigo mexer hoje ainda Mas vai ser difícil Não é fácil não E aqui Carvão já está Crepitando para começar o churrasquinho É isso Caibar É Acho que sim Caibar Olha lá Olha lá Correndo Olha lá Olha lá Olha lá Tem uns pintinhos lá Olha lá Tem dois Dois do lado de fora Andando de um lado para o outro Eu quase peguei Pensando que era anão Eu ia pôr no galinheiro Aqui daí eu fiquei com medo O menino falou Não é teu não É do Caibar É porque eu fiquei com medo Porque eu falei Se eu puser lá E o galo pegar Ele vai Pode matar os dois Eu falei Não vou Não vou Colocar não Olha lá Um daquele lado lá Um do lado direito Outro indo para lá também Do lado esquerdo aqui Olha lá Dois Olha que legal Os galo e a E a E a ditacuxa A primeira A esposa primeira Olha lá Eles estão ali Ele fez um aconchego ali Um lugar aconchegante Para os dois Olha lá Estão ali Tem um buraquinho no chão Que fica quentinho Aí Eles estão ali Os dois Olha como é que está Aquela Pimenteira E já está O pé da Tomate japonês Está grande Já Está muito legal Agora aqui Aqui é um caso Especial Olha lá Olha lá O jovem E a Primeira dama Do carinheiro Estão ali Olha lá O jovem é a primeira dama Vou dar a volta aqui Para não atrapalhar Senão eles ficam tímidos Já saem do lugar Não quero isso Olha o coentro Está sequinho O coentro Seco Já secou Esses grãos aqui É o grão Que você Aperta Esmigalha Para fazer Olha lá Os dois Olha lá Que bonito Casal simpático E os outros Estão ali Olhando Pésinho de mamão Bonito Está cheia De manga Olha Tem uma grande Aqui Olha só O tamanho Dessa manga Grande Olha lá Tem umas maiores Crescendo Chapado De manga Tem umas pequenininhas Ainda nascendo Aqui também Menorzinha Pequenininha Tem uma maiorzinha Aqui Maiorzinha Agora aquela ali Está grande Olha Essa aqui Está grandona Está bonitona Muito legal E agora os outros Ali eu pus Olha lá Eu pus a couve ali Mas até agora Ninguém se Se achegou Na couve Não Vou dar uma volta Olha que bonito Mas é um casal Muito simpático É um casal Muito simpático São três Esse filho da mãe Está com duas ali Não vai embora Não vai embora Olha lá Só foi mexer Ainda Eu não queria Fazer Essa estardalhaça Ele sai Ele sai andando Olha lá No fundo Está cheio Ele passa O que vocês estão fazendo Olha lá Ele anda com as três As duas Esse cara É um Galo De primeira linha Olha E lá embaixo Estão as galinhas Olha Elas comeram A banana Que eu pus ali A couve Que está ali E olha Os pintinhos Acho que entraram novamente Lá para dentro E ali no fundo Está cheio de passarinho Olha lá Tem os passarinhos ali Olha Está legal Está gostoso Olha uma aqui Uma aqui Olha 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 lá Olha lá Está dando ali Meu Eu fui lá para o fundo Hoje de manhã Com a bota Vocês viram Eu não vi Pisei no lugar Afundei Afundei Mas é Não era tão fundo Também Mas encheu de água A bota Tudo Daí voltei Aqui está muito legal Muito gostoso Para quem gosta De De lugarzinho Mais tranquilo Assim Agora eu vou voltar Para lá Olha Elas vai comendo a couve Elas gostam de couve Parece que A A guardeira pegou Aqui Acho que pegou Lá também Vamos ver E olha Olha lá Olha lá Os pintinhos Do caibar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Filhas da banha Olha lá Estou na minha horta Olha lá Olha só Onde que eles Que eles fizeram O cantinho Ali Olha lá Não sei se tu está Conseguindo ver Olha lá Agora acho que tu conseguiu Está bem ali Eu vou até lá Devagarzinho Vamos ver se eu consigo Se eles não fogem Olha que eles estão Olha que eles estão Olha que eles estão Olha lá Não vou nem coisar Porque eles vão fugir Quando eu chegar lá Perto do meu galinheiro Olha lá Vou lá Vou lá devagar Vamos ver se eu consigo filmar para você ver Olha lá Olha lá Olha lá Olha onde que eles estão Fizeram o cantinho ali Então fizeram o ninho Para os dois Olha lá Olha lá O galinho não sai Dali ninguém tira Olha lá Estou bem perto assim Está uns Três metros e meio De distância Olha lá Que folga Né Caiba Olha aí só Logo logo Eu vou ter que fazer Uma ponte ali Que eles estão fazendo Um buraco ali embaixo Os peixes Olha Vou ter que fazer Uma ponte ali Naquele pedacinho ali Estão fazendo um buraco Eu pensei Que era só carpa Que comia Barro assim E fazia buraco Por isso que tem que ser O lugar da carpa Tem que ser cimentado Mas pelo que eu estou vendo Não porque aqui só tem Tilápia e Pacu E olha Tudo com vida ali Acho que são as tilápias Esse foi pequeno Esse é o guloso Agora ele vai voltar Para a lagoa Mas tem uns enormes Então o guloso dá sorte Hã? O guloso até que dá sorte Ele volta Hã? Ele deixar eu tirar Naquele quadro É? É? A mulher disse que é pequena Sete tilápias É pequena Diz que é pequena Eu vou devolver para a água Ah Uma pequenininha Achou que é pequena? Achei Então tá Vai Fica com Deus Fia Um grande Mais um grande Opa Esse é grandão Aqui o mais É na frente Mais um Mais uma tilápia Grande Grande que a gente vai levar Também Fala não Fala não Fala não Fala não Que Vai tirar Essa capa dentro Levanta aí Pra mim Eles não Você mata A gente vai devolver Para a água Que ainda não é tão grande Porque a gente queria Já devolveu Bom Em uns minutinhos A ração aqui Começa a cair Tá com pouca ração Mas ainda não dá Depois tem que pôr mais ração A ração começa a cair Quando começar a cair A gente vai Dar uma olhada E ver a quantidade de peixe Que tem Já já começa a cair Eles já começaram a se assenhar Começaram a se assenhar Olha lá Começou a cair 15 segundos Tá Vou diminuir pra 10 segundos Mineiro tá com razão Acabou O que tu acha? Diminuiu pra 10? Eu acho que é uma quantidade boa Mas Vou diminuir pra 10 Senão também não pesco Uma vez só Não, uma vez só não Quero deixar duas Vou deixar diminuir pra 10 Diminuir pra 10 segundos Rondou as tilápias grandes Dá pra fazer Quatro filés bons Já É uma Um almoço Sim, né? Muito bom Tá Já Tá no jeito Tchau 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 E aí